Alguns postos de combustíveis já estão com a reserva acabando e a estimativa é que o estoque dure até o fim de semana. Muitos postos já faltam gasolina. O Eliton trabalha em uma seguradora de veículos. Sem conseguir planejar o abastecimento, circula com receio de não chegar ao destino. Em diversos postos aí, não tinha combustível. Teve que procurar outro. Aí me desloquei a outro posto para fazer o abastecimento do veículo. O senhor queria abastecer com o que? Etanol ou gasolina? É gasolina. A gasolina estava em falta? Estava em falta a gasolina. Segundo o gerente de vendas de uma das distribuidoras de Sergipe, a falta de combustível foi ocasionada por um problema nas refinarias e que está fazendo com que a distribuição atrase. Todo o estado de Sergipe é abastecido pela refinaria de Candês, na Bahia. E realmente, na sexta-feira passada, houve um problema técnico em uns tanques de gasolina, o que está ocasionando esse problema durante toda essa semana aqui na cidade e no estado. Cláudio Peixoto afirma que outras medidas serão tomadas pela empresa para que a população não seja prejudicada. Estamos moldando toda a nossa rede para não haver a falta nesse momento. Inclusive, estamos fazendo transferências do polo de swap, onde nós temos uma base também, swap em Pernambuco, para não deixar faltar produto na nossa rede franqueada. e não deixar faltar produto na nossa rede franqueada. e não deixar faltar produto na nossa rede franqueada.